Os ministros Renan Filho, Wellington Dias e Juscelino Filho participaram do Encontro Regional do Agroamigo 2024 do Banco do Nordeste e fizeram a assinatura simbólica de contratos do Programa de Microfinanças Rural, voltado para clientes inscritos no Cade Único do Governo Federal. Através do Programa Fomento Rural do Ministério do Desenvolvimento Social, foram liberados quase 5 milhões de reais para os agricultores. O Brasil em 2023 tirou 24,4 milhões de pessoas que passavam fome e agora tem a condição com esse conjunto de programas lançado pelo presidente Lula, claro, o Bolsa Família como carro-chefe, essas pessoas agora passam a tomar café, almoçar, jantar todo dia. O Programa de Microfinanças do Banco do Nordeste é considerado o maior da América Latina. São 18 anos de atuação do Crede Amigo e no Piauí, entre 2019 e 2023, foram liberados 2 bilhões de reais, beneficiando 315 mil famílias através do Pronaf. O Crede Amigo é muito importante para dar uma oportunidade ao pequeno e ao microempreendedor de ter o financiamento da sua atividade. Parabenizar esse trabalho do Banco do Nordeste, que vem fomentando essa agricultura familiar que é no estado do Piauí e todo o Nordeste. Para este ano, a expectativa do governo federal é liberar para o Piauí, através do microcrédito rural, algo em torno de 900 milhões de reais. No ano passado, foram quase 700 milhões de reais, dinheiro que ajuda a elevar a produção rural do Piauí. O acesso ao crédito rural ficou mais fácil no Piauí. Já são 65 mil operações de crédito. O sistema de microcrédito e microfinanças vem sendo utilizado em muitas partes do mundo com o objetivo de reduzir pobreza e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Crede Amigo é uma maneira de desenvolver o campo. Uma vez que o próprio banco contrata esses agentes para fazer com que o recurso seja liberado e chegue na mão dos agricultores familiares, isso é uma forma de fazer com que o recurso seja bem aplicado.